E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Old Star Battle War. E galera, o risoto Nero, da parte 5 Golden Wind, será a primeira DLC do jogo de luta. A previsão aprovou o Tom de 2022, ou seja, até dezembro desse ano. Mas, segundo a eShop Austrália, o conteúdo sairia 2 de novembro, o que até faria sentido com a distribuição da Bandai Namco para outros jogos de anime, que é cerca de dois meses após o lançamento da versão base. Então, eu não duvido que eles estejam certos. Assim como a loja já acertou para o Mahiru One's Justice, também na mesma publicadora, e até o Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, da Aniplex e SEGA. Então, acho que pelo menos o mês vai ser esse mesmo. Foi apresentado o modelo dele, que está bem fiel ao anime, que é aquele visual sombrio, sendo realçado pelos olhos vermelhos com fundo preto. Então, dá esse ar de vilão, que é realmente como ele se apresenta na série. Também temos uma imagem dele dentro do jogo, que eu imagino que é a introdução de batalha ou tela de vitória. E a promessa é que a gente vai receber um trailer no futuro. Se vier mês que vem mesmo, eles devem segurar. E foi um anúncio com pouca informação, porque ele estava sendo apresentado em um evento do anime. Então, teve um breve segmento para falar de jogo. E lá estavam as imagens que eu estou comentando para vocês. De todo modo, acho que o legal logo de cara é que ele não estava no Eyes of Heaven. Então, o set provavelmente será feito do zero. Que é um dilema que eles vão enfrentar nessas DLCs, porque eventualmente eu acho que vai ser reutilizado coisa de lá. Não tem jeito. Você ainda tem alguns personagens como eu vou discutir aqui. Mas pensando no risoto, ele tem uma stand chamada de Metallica. Uma referência musical, é claro. O Araki adora. Que usa seres minúsculos da sua corrente sanguínea para atacar. São pequenas criaturas de metal mesmo. Então, lembra o conceito do Harvest, do Shigeti. Onde você tem múltiplas stands e não um corpo só para elas. Então, ele vai manipular ferro usando o magnetismo, sendo meio voltado para curto alcance. Eu fico na dúvida sobre como a violência será adaptada. Porque ele faz o dope, por exemplo, vomitar navalhas e partes metálicas brotando do corpo dele. Então, ele usa o próprio sangue do oponente. Ainda que a quantidade de ferro no sangue dos humanos não seja grande, isso não faz sentido. Eu acho que é uma ideia muito boa de ataque. Até lembra lá o Magneto dos filmes originais do X-Men, que fazia algo parecido. Mas agora, como que eles vão converter isso para um jogo de videogame? Porque a Bandai tem esse histórico de dar uma censura para que ele fique mais aceitável para uma classificação indicativa mais baixa. Mesmo a Niplex no Kimetsu, que anda extrapolando com isso, tem os seus limites. Então, nem ali eu veria adaptando de uma forma 100% fiel. Mas eu espero que haja algum tipo de estilização. Quem sabe parecido ao Obito lá do Storm, em que eles trazem sangue preto. Para que dê a sensação que ele realmente está sendo ferido por dentro. Que é algo muito brutal e dá até agonia de ver. Outro movimento importante é o uso do ferro como camuflagem. Ele cria uma ilusão de invisibilidade baseada na luz ao redor. Então, eu acredito que dá para adaptar um movimento que deixe ele invisível. Quem sabe, coloque algumas dicas visuais para o jogador saber onde ele está. Isso tanto quem está enfrentando, mas quem está usando também. Mas não é muito complicado de colocar. Então, eu acho que eles podem trazer. E se não vier, seria até uma oportunidade perdida de individualizar mais esse personagem. Para ataques básicos, acho que assim como o Prochuto, ele deve atacar normalmente. Coisa física mesmo. Ele até se desvia na luta contra o Doppel. Então, isso pode ser usado como uma forma de punir o oponente. Caso eles queiram, para algum counter. Mas não tem tanta referência de ataque normal. Então, vai ser inventar e usar a sua criatividade. Tem até um momento no anime que ele usa magnetismo com o pé cortado no chão. Que é algo que eles poderiam colocar no jogo para a gente estabelecer esse pé num local. E quem sabe, usar algumas habilidades em cima dele. Ser um personagem um pouco mais traiçoeiro. Mas as ideias principais são essas. Em jogos, muito menos do que aproveitar. Ele era o único antagonista que não aparecia no Ventuauro de PS2. O Dio Dio Bizarro de Venturi. E provavelmente isso rola porque ele não luta com nenhum dos personagens jogáveis da história original. Mas eles até fizeram um modelo que você podia ver na galeria por algum motivo. E a luta dele contra o Doppel foi parcialmente recriada no áudio drama do jogo. Então, houve uma representação. Mas nada muito concreto. No All-Star Battle e Eyes of Heaven, a stand dele é usada em telas de carregamento. O que é menos coisa até em comparação pro chuto. Que eles faziam a stand dele, Grateful Dead, ter alguns ataques físicos no jogo de PS2. Isso até foi usado no AR. Mas sendo uma produtora que já tirou leite de pedra várias vezes. Eu acho que algo interessante no mínimo vai sair daqui. E assim, até discutindo um pouco sobre o passe. Não tá claro como vai ser a distribuição de fases de Jodges aqui. Mas eu espero que eles consigam pelo menos balancear isso. E não focar apenas na Golden Wind. Até porque as últimas confirmações foram dela. A gente tem um personagem voltado pra lá também. Que era pedido pela galera. Então, acho que eles atenderam o que o pessoal tava querendo. Que é super interessante. Mas seria bom também ver um pessoal do mangá. Mas eu acredito que se vier vai ser o Joshu da parte 8. Porque ele tava no Eyes of Heaven. O outro que tá lá e não veio pro All-Star. É o Diego com The World. Mas como eles colocaram outra stand. Que é o Scary Monsters. Que eu acho que em variedade de moveset. É a melhor escolha. Se você quer trazer apenas um. Eu não acho que seria tão interessante pro passe atual. Talvez mais pra frente. Trazer ou algo do tipo. Mas poderia comprometer ainda mais. Que são apenas 4 personagens. E ele estaria tirando o lugar de alguém mais interessante. Isso pelo menos na minha opinião. Também tem a galera que já apareceu do anime. Como o Stronghine da parte 2. O Nidou da parte 3. E da 6 o Weather Report. Que já até foi alvo de uma data mine. Do All-Star Battle. Então ele deve chegar. Mas eu acho que eles vão se sincronizar com a nova temporada do anime. Que chega em dezembro. Como ele vai mostrar novas habilidades. Faria sentido tanto pelo lado do hype. E a possível decisão deles de esconder spoilers dessa parte. O que é meio incoerente. Porque tem coisa do mangá ali. Então você tem contato com a história de alguma maneira. Mas é o que eles fizeram no jogo base. O próprio put. A versão que a gente tem hoje. Só traz a stand White Snake. Enquanto de Pass 3 tinha as 3. White Snake e Simu e Made in Heaven. Mas já foi confirmado. Que essa versão dele vai chegar de forma totalmente gratuita. Eu torço pra vir o cenário que eles removeram também. E até o traje alternativo da Jolene. Que aparece apenas no final. Mas eu acho que se eles vão adicionar o personagem. Creio que a chance das demais coisas voltarem. Até porque ele tá confirmado por uma nota de rodapé. Não foi ainda um anúncio formal. Digamos assim. Mas pra quem tá esperando o personagem feito do zero. Imagina edições só do anime. Como o Risotto. O Foo Fighters. E não o Touro do Mangá. Eu não acho que eles vão pegar um cara que tava apenas nos quadrinhos. E adaptar pra cá. Até porque isso pode ser material mais pra frente. Dependendo do quanto que esse jogo durar. E até pra outros games da série. Criar esse hype que olha. Essa adição vai estar apenas nesse jogo. Quando as demais partes forem adaptadas. Então não mais meus amigos. É isso. Comenta o que você achou do anúncio. E quais habilidades você acha que eles vão adaptar. E claro. Se não tá inscrito na hashtag. Se inscreve. Que aqui a gente cobre vários jogos de anime. E títulos orientais em geral. Grande abraço e falou. E aí O que é isso?